Toda a cidade serreira, do bairro norte guerrido Em alta flogueira, arde a nova inteira, do meu bairro preferido Há um fogo que se torne, a sensibilizos sem medo Na estrela de luz, que ao norte conduz, nos movemos no fogueto O azul do céu, São Pedro acendeu, uma luz que tudo em leia Vai de alza indiferente, formosa no centro, é estrela que nos norteia Tem o bairro norte, o seu brilho a sorte, o seu ouro cintilar E ao luzir de amor, meu bairro maior, faz-se o desvaluar O azul do céu, São Pedro acendeu, uma luz que tudo em leia Vai de alza indiferente, formosa no centro, é estrela que nos norteia Tem o bairro norte, o seu brilho a sorte, o seu ouro cintilar E ao luzir de amor, meu bairro maior, faz-se o desvaluar Dentro dos astros feitos lume, só um rebrilha final Provoca ciúme, e lagoca em chume, por não terei ele igual Ando ao povo norte, abo, a minha estrela querida Todo inamorado, mais estrela curvado, é o amor da sua vida Do azul do céu, São Pedro acendeu, uma luz que tudo em leia Vai de alza indiferente, formosa no centro, é estrela que nos norteia Tem o bairro norte, o seu brilho a sorte, o seu ouro cintilar E ao luzir de amor, meu bairro maior, faz-se o desvaluar No azul do céu, São Pedro acendeu, uma luz que tudo em leia Vai de alza indiferente, formosa no centro, é estrela que nos norteia Tem o bairro norte, o seu brilho a sorte, o seu ouro cintilar E ao luzir de amor, meu bairro maior, faz-se o desvaluar Oceá, o seu ouro cintilar Oceá, o seu pobreais, o seu ouro cintÍ, ha artes, o seu ouro cintunden É tê-la quebra terra, que na potoinated, que nos norteia